No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você instala o pixel de rastreamento quando o produto é da Educe. Pra sua campanha ficar cada vez mais inteligente, você gasta menos e vender cada vez mais. Vou te mostrar tudo passo a passo na tela do meu computador, vamos lá. E aí pessoal, eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vindo caso você ainda não conheça esse canal. Espero que você goste muito desse vídeo, seja muito útil pra você. E nesse vídeo então eu vou mostrar como você instala corretamente o pixel de rastreamento nas suas campanhas. Mas primeiro é importante falar qual é a importância do pixel, o que é o pixel, né? O pixel é o que vai deixar a sua campanha inteligente, é isso que vai permitir o Google coletar dados de quem comprou o seu produto. E aí ele vai formar um padrão e assim ele vai ter a possibilidade de entregar o seu anúncio apenas pra quem ele sabe que mais provavelmente vai realmente fechar a compra do produto. E aí conforme o tempo passa a sua campanha vai ficando mais inteligente e vai chegar uma hora que você vai ter a possibilidade de falar pro Google Google, eu quero que você me traga uma venda a cada 30 reais, a cada 40, a cada 50 reais. E aí ele vai entregar o seu anúncio pra quem ele sabe que mais provavelmente vai realmente comprar aquele produto. De acordo com os dados que ele já coletou das vendas anteriores, os cliques anteriores. Porque aquela pessoa tem o mesmo padrão da outra que comprou, ela veio de uma mesma página, ela fez uma mesma pesquisa, tem os mesmos interesses. Então ele vai coletar esses dados pra deixar a sua campanha cada vez mais inteligente e assim você vender mais gastando menos. Então é isso que é o pixel, é pra isso que o pixel serve. Então vamos lá, sem enrolação, vamos lá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo então de como que você instala o pixel da forma correta. Então vamos lá. Vamos lá, entrando aqui na Edus, essa é a plataforma, então você vai fazer o seu cadastro e tudo mais. A plataforma é essa daqui, orbita.edus.com. Pra você encontrar os produtos, você vai selecionar aqui, em vitrine select, você vai clicar em cima e vai ser redirecionado pra página de produtos. Então você clicou e clica em prosseguir. Agora sim, essa aqui é a vitrine de produtos da Edus. Então aqui você encontra todos os produtos que a plataforma tem e você pode ter alguns filtros aqui. Então tem coaching, marketing digital, investimentos. E aqui do lado também tem outros filtros, ó. Produtos premium, produtos verificados, mais vendidos por afiliados, mais vendidos por faturamento. Então tem vários produtos aqui que você pode escolher. Inclusive a Edus, diferente da Hotmart, a Edus tem produtos físicos e produtos digitais também. Então aqui em filtros, você pode selecionar o tipo de produto que você deseja. Produto físico, digital e tem outros aqui, eventos, pacotes. Enfim, você pode usar o filtro aí pra encontrar os seus produtos. E na hora de se afiliar, você vai clicar em cima do produto, né. E essa aqui é a página do produto. E aqui em instruções pra afiliados, é onde estaria todas as informações desse produto. As informações que o produtor nos dá. Inclusive se pode divulgar no Google Ads ou não. Porque a gente sabe que tem alguns produtos que os produtores proíbem a gente divulgar no Google Ads. Tem produtor que não gosta, que divulga pra palavra-chave, nome do produto ou nome do produtor. E quando tem essa proibição, ela vai estar aqui em instruções pra afiliados. E aqui vai ter aqui detalhes do produto, ou seja, como que funciona. Se é um lançamento, ou se é um produto perpétuo. E também do que se trata o produto, né. Pra gente entender melhor, pra poder divulgar. Beleza, Dani. Então, como que eu faço pra me afiliar a esse produto? Você vem aqui, ó, em afiliar-se agora. Vai abrir essa caixinha de, pra você colocar qual a sua estratégia. Ou você deixar uma mensagem pro produtor. Então, eu vou colocar aqui simplesmente Google Ads. Agora, olha só. Apareceu aqui que a minha afiliação ainda está pendente. Por quê? Porque eu enviei uma solicitação pro produtor analisar e me aprovar depois. Então, alguns produtos serão dessa forma aqui. Você vai ter que solicitar pra depois o produtor te aprovar. E você vai ter que esperar essa aprovação pra pegar o link e divulgar, tá. Agora, vão ter alguns produtos que a afiliação é automática. Você vai clicar aqui, igual eu cliquei, pra se afiliar. E automaticamente, ele já vai liberar aqui a sua afiliação. E aqui vai aparecer que você já é afiliado. Então, eu vou pegar um produto agora pra me afiliar automaticamente, pra poder te mostrar como que você pega os links. Vamos lá. Olha só, achei esse produto aqui, que instruções pra afiliado, já tá aqui falando que a afiliação é automática. Então, eu vou me afiliar esse produto. Vou colocar aqui Google Ads. Vou clicar em enviar a solicitação. E agora apareceu aquilo que eu te falei, ó. Você já é afiliado do produto. Então, a gente vai pegar agora os links de afiliado pra gente divulgar no Google Ads. Vamos lá. Aqui, se você olhar aqui em cima, vai ter aqui, links. Então, você poderia sim pegar por aqui, ó. Tá vendo? Tá todos os links aqui do produtor. Porém, eu acho mais organizado, mais seguro você voltar lá na plataforma da Eduz. E vir aqui, ó, em produtos, minhas afiliações. E aqui sim, você procurar o produto que você tá divulgando. No caso, já é o último aqui. Ou melhor, o primeiro que tá aparecendo. E eis aqui os seus links de divulgação do produto. Então, aqui, assim que você for redirecionado pra essa página, a cara vai ser essa aqui. Vai tá na aba Eduz aqui do lado. Mas não é aqui que a gente vai ter que ir. A gente vai vir aqui, ó, em produtor. E aqui na aba produtor, aqui sim, estão todos os seus links. Tá vendo? De forma organizada. E tem muito link desse produto, hein? Então, aqui, pra divulgar no Google Ads, a gente vai precisar do link da página de vendas. Então, a gente vai procurar aqui, cadê o link da página de vendas. Vamos lá. Olha aqui, ó. Página de vendas oficial. É isso aqui que a gente precisa. Então, a gente copia esse link aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma nova janela e colar o link aqui na barra de endereço. Enter. E a gente foi redirecionado pra página de vendas do produto. Por que que a gente fez isso? Porque a gente vai precisar dessa URL aqui, ó. Então, a gente vem e copia a URL pra colar lá no Google em URL final. Então, vamos aqui no Google, que agora eu vou te mostrar onde você põe a URL final e onde você põe o seu link de afiliado. Então, é importante frisar que aqui eu já tô na parte de criação do anúncio. Porque a criação da campanha passo a passo lá do zero não tinha necessidade pra essa aula aqui. Porém, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro passo a passo como você cria a sua campanha do zero. Cria a conta, cria a campanha e tudo isso até chegar aqui. Então, se você precisar, se você não sabe criar uma campanha do zero, vai nesse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver lá o passo a passo de como você cria essa campanha do zero, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Quando você chega pra criar o seu anúncio, a versão atual do Google tá te mostrando de cara a opção de você criar um anúncio responsivo de pesquisa. Que é aquele anúncio com vários títulos, várias descrições e que o Google tem várias opções de entrega. A princípio, eu não sugiro que você faça isso, tá? O ideal é você fazer o anúncio responsivo um pouquinho mais pra frente, quando a sua campanha já tiver rodada um pouquinho e o Google já tiver coletado dados de quem compra. Porque o anúncio responsivo é o anúncio que o Google vai entregar pra caramba aí pra todo mundo. Então, se você já cria o anúncio responsivo logo de cara, logo no início da sua campanha, é bem provável que você vai perder mais dinheiro do que se você tivesse com anúncio de texto. Então, esse daqui é o anúncio responsivo que o Google já abriu pra eu preencher. E eu faço o que pra criar o anúncio de texto? Eu venho aqui, ó, em voltar para anúncio de texto. Clico em cima dele, ele pede pra eu confirmar, eu clico em sim, alterar. E ele me redireciona aqui pra criar o anúncio de texto. Então, beleza. Agora eu copiei a URL do produto. E agora eu vou colar a URL do produto aqui em URL final. Agora você vai terminar de preencher o seu anúncio. Então, você vai colocar aqui título 1, título 2, inscrição 1, inscrição 2. E aí você vai chegar aqui, em opções de URL do anúncio. E é aqui que você vai colocar o seu link de afiliado. Aqui é uma etapa essencial. Se você esquecer de colocar o seu link de afiliado aqui, você não recebe a sua comissão. Então, aqui, assim que você clica em opções de URL do anúncio, vai abrir aqui modelo de acompanhamento. E é aqui que você vai colar o seu link de afiliado. Então, a gente volta lá na plataforma da Eduz, copia de novo o link da página de vendas. Copiamos, agora a gente volta aqui em modelo de acompanhamento e cola. E é isso. Aí depois é só clicar em salvar e continuar e a sua campanha já tá no ar, já tá pronta. Então, vamos lá. Agora a gente vai instalar o Pixel. Então, a gente vem aqui no Google Ads e a gente vai clicar aqui em ferramentas e configurações. Clica em cima, vai abrir isso aqui. Nessa parte de medição, a gente vai clicar em conversões. Agora a gente clica nesse maizinho pra adicionar uma nova conversão. E aqui a gente clica em site. Agora a gente vai selecionar aqui em categoria, a gente seleciona compra. Nome da conversão pode ser o nome do produto. Aqui em valor, você clica em usar o mesmo para todas as conversões. E aí, cada vez que você fizer uma venda, o Google vai mostrar aqui quanto foi que você vendeu, tá? Então, aqui é o valor da sua comissão. Que no meu caso aqui, acho que era R$113,00, né? Algo assim. Contagem, você pode deixar todas e pode deixar uma só também. Eu vou deixar todas, tá? É só você ler aqui embaixo. É recomendada todas. É recomendada para compras porque todas as conversões têm valor. É. E aí você clica em criar e continuar. Configuração da tag. Instalar tag por conta própria. A gente clica em cima. Agora a gente vai descer lá embaixo, a gente vai passar por esse primeiro código e vai chegar nesse último código aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai precisar de parte desse código para a gente configurar o nosso pixel. Como não dá para copiar parte dele aqui, porque quando a gente clica a gente seleciona tudo ou não seleciona nada, a gente vai clicar aqui e copiar todo o código mesmo e colar num bloco de notas. Porque aí no bloco de notas a gente consegue copiar só parte do código, né? Então o que a gente vai precisar é dessa parte aqui, do AW até o C. Tá vendo? Primeiro a gente vai copiar o AW até antes da barra. Volta aqui na Eduz e a gente clica na primeira opção lá, Eduz. E aí desce um pouquinho aqui e a gente vai ver aqui, ó. Pixel de conversão. Clica em cima e seleciona o Google AdWords, que é o antigo nome do Google Ads. Clica, opa. E a gente vai colar o código que a gente acabou de copiar aqui em ID. Então, só recapitulando. Ali em ID a gente colou aqui do AW até antes da barra, sem pegar a barra, tá? E sem pegar a aspa também. Depois da aspa, desde o AW até antes da barra, tá? Vai seguir sempre esse mesmo padrão. Agora a gente vai copiar depois da barra até a outra aspa, sem pegar a aspa e sem pegar a barra, tá? Copia e cola aqui em label de conversão. E é só clicar em salvar. Aí apareceu aqui já, pixel cadastrado com sucesso. Aí você só conclui aqui no Google Ads, clica em próximo e em concluído. E aqui na Eduz você clica em fechar e pronto. É só isso, tá? Seu pixel já tá cadastrado e a sua campanha já pode rodar aí que o Google já vai coletar os dados. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha gostado. E deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você achou. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!